Ela se foi Nem sequer deixou o seu endereço Se alguém souber onde ela está Me diga eu pago qualquer preço Não sei porquê, nem dei motivos E ela se foi nem disse adeus Deixou em mim um peito ferido E ia chorar os olhos meus Um homem quando chora É porque ama e adora Um homem quando chora É porque ama e adora Vou procurar, procurar, procurar meu amor Vou procurar, procurar, seja lá onde for Ela se foi pra longe de mim Nem sequer deixou o seu endereço Se alguém souber onde ela está Me diga eu pago qualquer preço Ela se foi pra longe de mim Nem sequer deixou o seu endereço Se alguém souber onde ela está Me diga eu pago qualquer preço Não sei porquê, nem dei motivos Não sei porquê, nem dei motivos E ela se foi nem disse adeus Deixou em mim um peito ferido E ia chorar os olhos meus Um homem quando chora É porque ama e adora Um homem quando chora É porque ama e adora Um homem quando chora É porque ama e adora Um homem quando chora É porque ama e adora Um homem quando chora É porque ama e adora